3 coisas que você precisa saber que não existiu no Jiu Jitsu antes da criação da federação 1. Sistema de graduação de faixa 2. Sistemas de ponto 3. Campeonatos Se você gosta de mais detalhes e histórias, te convido a passar 8 a 10 minutinhos comigo aqui nesse vídeo que te garanto que você vai gostar Fala camaradas tranquilo, Daniel Abreu de volta aqui para o canal Dieta de Guerra Jiu Jitsu Gostaria primeiramente de agradecer a você que continua aqui nesse vídeo e está interessado na história que eu vou contar aqui Se você é novo aqui no canal, por favor se inscreva no botãozinho aqui embaixo que é de graça E você não imagina o quanto eu comemoro cada inscrito aqui do canal Eu fico muito feliz mesmo, de verdade Peço para você colocar o joelho na barriga desse like e dar aquele estrangulamento bonito que ajuda demais o canal também Olha só, mais uma camisa bonita e estampa irada aqui da Jitsu Store Entre no site jitsu.com.br Escolha sua camisa, veja as estampas iradas que tem na loja E no final da sua compra, o melhor de tudo é que você pode usar o Dieta de Guerra 7 Tudo maiúsculo, tudo junto Para você ter 7% de desconto na sua compra Bom, o intuito desse vídeo aqui não é contar a história do Jiu Jitsu Para isso existem sites especializados e canais especializados aqui no YouTube Se você estiver interessado nessa história Eu recomendo você pesquisar nesse tipo de veículo O foco do vídeo aqui vai ser no período do Jiu Jitsu entre as décadas de 30 e meados da década de 60 Que foi quando a Federação de Jiu Jitsu do estado da Guanabara foi fundada Mas a gente sabe que o Jiu Jitsu tem documentos que comprovam que ele já estava começando na Marinha do Brasil Entre 1908 e depois do Kondikoma em 1914 Depois de ter viajado vários estados do Brasil Ele se situou em Belém do Pará Que foi quando ele formou a sua primeira turma de alunos Inclusive estava entre esses alunos o Oswaldo Greice e Carlos Greice Os irmãos Greice E aí veio a época do Luiz França Que aprendeu Jiu Jitsu com Takeo e Yano Veio os irmãos Greice divulgando E de fato o Jiu Jitsu estava acontecendo no Rio de Janeiro na década de 30 Quando os irmãos Greice desafiavam as outras artes marciais Para combates de vale tudo Para demonstrar e provar a eficiência do Jiu Jitsu Então nesse período os irmãos Greice se concentravam demais nesses combates Em que o Jorge Greice era o número um da família Porém ele se emancipou Brigou com o Carlos Greice Que era o grande mentor dos irmãos Viajou pelo Brasil Se juntou ao japonês Jaomori Fez diversos desafios Diversas lutas de apresentação Se estabeleceu também no estado de São Paulo Deixando vários alunos Vários discípulos Que com a evolução do Jiu Jitsu Existem linhagens Lá em São Paulo Do Jorge Greice Depois da emancipação do Jorge Greice Aqui no Rio de Janeiro O Hélio Greice passou a ser o número um da família O campeão da família Greice Onde ele fez vários vale tudo Entre a final da década de 30 E principalmente na década de 40 Onde Hélio Greice ele virou celebridade no Rio de Janeiro Ele era super conhecido aqui no Rio de Janeiro E quando ele começou a dar aula também Nesse meio tempo Ele teve a sua primeira geração de alunos e lutadores Inclusive o seu antigo aluno Valdemar Santana O desafiou Quando ele já estava com 40 anos de idade Mais de 40 anos de idade E Hélio Greice perdeu essa luta E o Valdemar Santana era muito mais jovem Muito mais forte E ele venceu seu antigo mestre Nesse período O Jiu Jitsu ele entrou Meio que em decadência Porque a família Greice Estava sem um grande representante Diga-se porque O filho mais velho de Carlos Greice Nessa época ainda era jovem Era muito jovem Tanto que Carson Greice Ele fez a sua estreia no Vale Tudo Com 17 anos E quando o Carson Greice Conseguiu vencer a sua primeira luta Contra o Valdemar Santana Que o Jiu Jitsu voltou a ter um grande representante O Jiu Jitsu Greice Voltou a ter um grande representante Carson Greice passou a ser o número 1 da família Greice O campeão da família Que é uma tradição na família Greice E o principal representante do Jiu Jitsu Carson Greice também virou celebridade Fez vários Vale Tudo E nessa época Os principais representantes do Jiu Jitsu Além do Carson Era Hélio Vigio João Alberto Barreto E Armando Vritte Que são alunos Discípulos de Hélio Greice Nesse período Na Academia Greice Eles treinavam Praticavam Jiu Jitsu Com o intuito De se preparar Para esses combates De Vale Tudo Ou seja Então o Jiu Jitsu Ele era Uma luta em pé Uma luta Que eles faziam Combates reais Disputavam combates reais E quando caíam no chão Por eles trabalharem O solo também Aí onde era A grande A arma letal do Jiu Jitsu Que são as finalizações Nesse período Na Academia Greice Não existia graduação Não tinha um sistema De graduação De faixas Existia uma divisão Que consistia em Instrutor E iniciante Os instrutores Usavam faixa azul marinho Hélio Greice Dava aula de faixa azul marinho E os iniciantes Treinavam com a faixa azul clara Então eram só essas duas faixas Que existiam na Academia Greice E aí a gente pode até fazer Uma alusão Ao que Hélio Greice Fez na sua reta final Lá no início da década De 2000 Em que ele revoltado Com a banalização Da faixa preta Voltou a usar A faixa azul marinho A Academia Greice Já estava na sua Segunda geração De alunos E dentro dessa Segunda geração De alunos Surgiu O hoje Grande mestre Francisco Mansor Com ideias inovadoras Havia já Uma necessidade E um anseio Da criação De uma federação Porém Hélio Greice Ele era resistente A essa ideia E foi quando O Francisco Mansor Ele já contou Isso em diversos canais Aqui no Youtube Como que surgiu A ideia da criação Dessa federação E as ideias Que ele passou Para o grande mestre Hélio Greice Hélio Greice Pediu então Então me passa por escrito Essas suas ideias Que eu vou analisar Se eu gostar Ou aprovo Foi quando ele escreveu Todo o sistema De graduação de faixa Sistema de pontos E também tabela de peso Coisa que também Não existia no Jiu Jitsu O Jiu Jitsu Era praticamente Um absoluto Não tinha divisão De peso E a ideia Da criação Da sequência De cores No Jiu Jitsu Foi retirada Da sequência De cores Do Jiu Jitsu O grande mestre Francisco Mansor Ele usou o judô Como base E aí eu vou pegar Aqui a minha faixinha roxa Pra explicar Que ele teve Uma tacada de mestre Por que? Que ele precisava Ludibriar O grande mestre Hélio Greice Que não gostava Do judô Isso aqui é uma coisa Que eu não estou Não é uma opinião minha Mas é uma coisa Que era realidade Naquela época Que Hélio Greice Não gostava do judô Ele tinha uma 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 cisma Com o judô Então Nem tem porque Ele ser cancelado por causa disso, tá gente, é uma coisa dele era uma coisa dele, talvez pela rivalidade com judocas na época que o mestre, o grande mestre Hélio Grace, tava nativa né, enfim então, as faixas do judô, elas não tem essa ponteira preta aqui olha isso, tô gravando o vídeo hein Alice, então, as faixas do judô, elas não tem essa ponteira preta aqui, né que tem na minha faixinha aqui do jiu-jitsu aí ele criou uma história bonita pra colocar essa ponteira preta porque qual que é a sequência que foi criada, né, de cores pro adulto, começar na faixa branca, faixa azul essa sequência que a gente já conhece a nossa sequência atual, né faixa branca, faixa azul, faixa roxa marrom e preta, então na ideia do grande mestre Francisco Mansour, o grande objetivo de quem se iniciasse no jiu-jitsu, seria chegar a faixa preta, então as faixas coloridas tem essa tarja preta aqui como se, pra representar do objetivo do aluno no jiu-jitsu que é chegar à faixa preta e a criação, e esse grau aqui que a gente tem né, esse esparadrapo ele significa também a evolução do aluno dentro da faixa já na faixa preta tem a tarja vermelha porque a próxima faixa que uma faixa preta vai querer alcançar é a faixa vermelha então ele criou uma história bonita que ele explica detalhadamente lá no canal da Kira Grace e aí também veio o sistema de pontos que é queda naquela época era queda raspagem e passagem de guarda valendo dois pontos ou seja passagem de guarda nessa época valia dois não valia três e montada e pegada pelas costas valendo quatro pontos e aí também criou uma tabela de peso pra poder equilibrar todo mundo junto ali na dentro né do sua tabela de peso e categoria e se inspirou em latas de leite em pó daquela época né que tinha tabela de peso colocou tudo isso essas ideias todas no papel Hélio Grace gostou aprovou e aí praticamente todos os adeptos do jiu-jitsu nessa época tanto lá de Niterói quanto daqui do subúrbio carioca né zona norte zona oeste ou seja os fada foram a favor da criação da federação então praticamente todo mundo assinou a favor e teve uma grande comoção uma grande união no jiu-jitsu nessa época e aí em 1967 nasce a federação de jiu-jitsu do estado da Guanabara e em 1973 tem o primeiro campeonato oficial de jiu-jitsu no qual a lenda Hollis Grace sagrou o primeiro campeão absoluto da história e depois disso o que vem é essa história aí que nós conhecemos do que é o jiu-jitsu hoje bom galera esse foi o vídeo de hoje se você acompanhou até esse ponto eu agradeço muito espero que continue acompanhando o canal vejo vocês no próximo vídeo um grande abraço a todos sejam saudáveis e aloha e aí 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 e aí